Boca, Palavras que Alimentam, apresenta... Tresmalhados, a primeira peça de teatro rural, já mais exibida em Portugal e no estrangeiro, onde uma fabulosa equipa de gente tresmalhada dá vida, corpo e voz a mais de duas dezenas de personagens, mas também elas um pouco, enfim... Tresmalhados é o quinto título da secção Boca Júnior e o segundo da coleção de teatro Boca de Cena. As histórias aqui reunidas são para crianças de todas as idades e servem os mais extravagantes gostos musicais, temáticos e até dramáticos. Silêncio, pois, que se vai escutar um conto de aventuras, outro de amor, partido em dois, e, por último, um de verdadeiro terror auditivo.